Bem-vindo ao canal A Capela Estupimiquins. Se inscreva no canal e deixe seu like. Para que eu te conheça melhor, para que eu te receba sem choque, para que eu te perceba no toque das mãos, em teu coração. Por que é que há? Por que é que há tanto tempo, você não procura meu ombro? Por que será? Por que será que esse fogo não queima o que tem pra queimar? Que a gente não ama o que tem pra se amar? Que o sol tá se pondo e a gente não larga essa angústia do olhar. Telefona, não deixa que eu fuja, me ocupo nos espaços vazios. Me arranca dessa ansiedade, me acolhe, me acalma em teus braços, macios. Telefona, não deixa que eu fuja, me ocupo nos espaços. Me ocupo nos espaços vazios, me arranca dessa ansiedade, me acolhe, me acalma em teus braços, macios. O que é que há? O que é que há? O que é que há? A capela estupiniquins